Orgulho em existir, assumir a própria identidade, compreender o próprio valor e, acima de tudo, em resistir. É o meu orgulho em ser respeitado, entendeu? Orgulho no sorriso da jovem que, ao balançar da bandeira, reafirma a liberdade de poder amar sem reservas. Eu acho que o orgulho vem de sentir o orgulho em ser quem a gente é, em poder se expressar, em poder amar, sabe? Expressar o nosso amor, sabe? Em todas as formas e todos os jeitos e maneiras. Na luta por espaços, a universidade se configura como um lugar de acolhimento e identificação. Cheguei hoje, eu estou muito feliz o dia inteiro, né? O pessoal está todo mundo conversando, está todo mundo muito animado, tem um solzinho gostoso. E eu estou, ah, estou me sentindo no meu território. Está muito bom, finalmente, finalmente o dia sim aqui. Primeira parada que participo, na real, tipo, é a primeira, primeira, de todas, assim, na vida. Em casa eu ainda não posso dizer tanto, mas acolhido, assim, na maior parte do tempo. Neste lugar de identificação, a Rosa Maria celebra a própria existência e o orgulho de colorir a UFSM. É uma maneira bem legal de mostrar esse tipo de inclusão e que pessoas como eu podem chegar aqui, né? E não só como uma questão também de mostrar a nossa presença aqui. Porque apesar de muitas conquistas, ainda tem muito preconceito. E ter, né, essa parada que mostra que a gente está aqui é pra ficar. Com uma pessoa que se assumiu de gênero de uns anos pra cá e não é algo muito falado, estar aqui e ter conhecido mais uma pessoa foi bem legal. Foi bem interessante, me senti bem feliz. L, G, B, T, Q, I, A, P, N+, nove letras, mas que carregam um significado imenso. O dia de hoje é, acima de tudo, pra celebrar. Celebrar o orgulho de ser quem é, sem medo de ser feliz. A primeira parada do orgulho da UFSM celebra o valor das diferentes identidades dentro da universidade. O evento é uma parceria da Casa Verônica com o Observatório de Direitos Humanos e Prós-Ritorias. A festa contou com diversas atrações musicais, culturais e orientações de saúde. Reforçar as nossas ações de pesquisa, de extensão, de inovação e de ensino. E mostrar que aqui dentro a academia é plural e que as nossas ideias são muito importantes também. Então a parada do orgulho é justamente pra isso, celebrar o nosso orgulho enquanto pessoas, a nossa identidade, mas também o fato de nós construirmos uma das melhores universidades do mundo. E a parada do orgulho também é lugar pra reafirmar o respeito e a diversidade. E olha, isso não tem idade, porque a Luciana trouxe a filha de sete anos pra festa. Luciana, me conta, como é que é estar hoje aqui, mãe e filha, reafirmando o respeito às diferenças? É muito importante, né? Porque as crianças têm que crescer com esse sentimento de que todos somos iguais, que todo mundo merece respeito. E ela adora participar. É a terceira parada que a gente já participa. Me conta, Maria, tá curtindo? Sim. Já foi em outras festas e essa aqui tá curtindo também, então? Sim. E ainda que os obstáculos pra se amar e ser amado sejam imensos, os motivos pra celebrar fazem valer o esforço. É importante pra mim estar aqui hoje, principalmente porque na terça-feira que vem eu vou estar comemorando, de certa forma, dez anos que eu falei pra minha família sobre a minha sexualidade, que eu me abri pra todo mundo, assim. E são dez anos, assim, que de muito orgulho mesmo. E eu olhando pro João, de 14 anos, eu tenho muito orgulho daquele guri de 14 anos lá, que teve, que deu a cara a tapa, que, enfim, não se calou, que pegou e falou assim, eu sou quem eu sou, e é isso. Não sei se antes eu tinha medo e agora eu me sinto confortável de estar aqui. Eu acho que também a comunidade aqui, ela te abraça. Apesar dos avanços, a luta pelo básico vai continuar. Luta pelo simples direito de amar sem medo dos olhares de julgamento, da violência e do medo. Luta por espaço e pra se fazer ouvir que, natural mesmo, é ser feliz. Orgulho é poder estar aqui, de poder sair na rua sem ter medo, se sentir segura, de poder estar celebrando dentro de uma universidade, junto com colegas, com acadêmicos, com professores. É só hoje um dia de celebração, de estarmos juntos, né, contra o preconceito. Amém. Amém.